A PEC da Transição, que garante o pagamento do Bolsa Família de 600 reais, além de outros programas sociais do futuro governo, passou com folga no Senado e deve ser votada na Câmara na próxima semana. Com os deputados, a negociação é mais delicada. O governo de transição quer que a PEC da Transição, que foi aprovada com folga nos dois turnos do Senado, seja apreciada e votada já na próxima semana na Câmara dos Deputados. Os petistas mais otimistas acreditam que o texto seja promulgado pelo Congresso Nacional antes da votação do orçamento, programada para o dia 16. Na Câmara, o primeiro movimento será a escolha do relator do texto. Dois deputados do União Brasil disputam a vaga, Celso Sabino, do Pará, e Elmar Nascimento, da Bahia. A PEC precisa de pelo menos 308 votos favoráveis nos dois turnos para ser aprovada e seguir para promulgação. Bem, o fato é que a frase criar dificuldades para vender facilidades talvez nunca tenha sido tão utilizada no Congresso Nacional como nos tempos atuais. A frase, criada por um autor desconhecido, foi usada, por exemplo, na votação da PEC da Transição no Senado. E agora chega com força total na Câmara dos Deputados. O maior mérito dessa PEC é que a solução está sendo política. Negociada com... você vê que quase todos os partidos participaram da aprovação. A negociação inicial previa que o presidente da casa, Arthur Lira, ajudasse a aprovar o texto em troca de apoio à sua reeleição. Além disso, o futuro governo se comprometeu a não interferir no orçamento secreto e deixar o caso para o Supremo Tribunal Federal. A medida que a PEC, para o próximo ano, busca ser aprovado o quanto antes, para dar margem de governabilidade ao Lula, isso faz com que o poder de Arthur Lira se mostre mais presente e mais forte, em função do fato de que, como ele é o presidente da Câmara, ele tem a capacidade de conduzir ou não projetos a serem aprovados. Além disso, na balança de negociações surgem mais dois ingredientes. O presidente da Câmara alegou a interlocutores do governo Lula que o texto aprovado pelo Senado não teria sido acertado anteriormente com ele e que o tema deveria ter sido pautado apenas quando já houvesse acordo nas duas casas legislativas. Lira alega ainda que sua base na Câmara já pensa em reduzir as possibilidades de gastos do próximo governo. Como se sabe, o presidente da Câmara conta com uma espécie de núcleo duro de apoio, formado principalmente por deputados do Progressistas, do Republicanos e do União Brasil. A tendência é que o centrão, representado pela figura de Arthur Lira, crie cada vez mais barreiras até os 45 minutos do segundo tempo para barganhar mais benefícios, privilégios. E certamente a ideia do Arthur Lira trata-se nada mais nada menos do que estender o máximo possível e pressionar o próximo governo Lula na tentativa de alcançar mais benefícios, não só mais verbas para a Câmara e o Senado, mas também é uma forma de promover trocas de cargos, ministérios e, enfim, ocupações em empresas estatais no próximo governo.